Se você é estudante, servidor, técnico, terceirizado ou estagiário da Univasf e quer participar da mostra fotográfica, não perca tempo, porque as inscrições do processo seletivo terminam no próximo dia 30. O objetivo da mostra é provocar uma reflexão sobre a importância da instituição no semiárido e também divulgar e valorizar os territórios em que a Univasf está presente. É sobre esse assunto que a gente bate um papo agora com o diretor de Arte, Cultura e Ações Comunitárias, professor Edson Macalini. Olá, professor, seja bem-vindo à TV Caatinga. Quais os critérios técnicos que os candidatos têm que se atentar para fazer a inscrição? Em primeira instância, o tamanho ou a resolução das fotografias que nós identificamos como o mínimo para se inscrever de 5 megapixels. Como serão os critérios de avaliação e seleção dessas fotografias e quando começa a mostra? Os critérios de avaliação, eles partem especificamente das questões que envolvem aquilo que enaltece a nossa instituição na sua diversidade. Até mesmo porque no próprio edital consta que não faremos distinções entre servidores e estudantes e, juntamente com isso, a gente vai inserir as questões do olhar de cada um. Como cada um percebe e entende a universidade, a Univasf, na sua complexidade, melhor dizendo, na sua multiplicidade de questões culturais presentes nesse território que nós estamos hoje atuando. E quando começa a mostra? As inscrições encerram agora, dia 30 de janeiro, pretendemos não prorrogar, tudo depende também da quantidade de inscritos e a previsão de abertura é para o final de fevereiro. O senhor tinha comentado que essa mostra vai circular, então comente um pouquinho sobre como vai ocorrer essa exposição, digamos assim, dessas fotografias. Sim, desde o ano passado, a Diretoria de Arte e Cultura da Proreitoria de Extensão vem fazendo um trabalho de ativação dos espaços expositivos dentro da universidade. Então, nós estamos nesse processo de todas as exposições que ocorrem ou iniciam aqui no hall da reitoria pós-caminhar por todos os outros campos. Então, a gente já iniciou no final do ano passado em Senhor do Bom Fim, São Raimundo Nonato, e ainda estamos esperando o encerramento das obras de Paulo Afonso para a gente fazer a nossa primeira instalação das exposições lá. Então, a previsão é de abertura dessa exposição aqui, final de fevereiro, e depois, na sequência, a gente vai criar um calendário de caminhada dessa exposição, e assim como também outras, por todos os campos da universidade. Você pode conferir todos os detalhes no edital, que está disponível no endereço www.portais.univasf.edu.br.dacc. Wagner Gonçalves, para a TV Caatinga.